TEM, TEM Minha mulher falou, se prepara porque vai cair avião, vai acabar a internet não sei quantos dias Tá um terror tipo bug do milênio, não tá não? Não vai ter inteligência, né? Cara, vamos explicar pra galera então o negócio do sol O sol é uma estrela, tá? Uma estrela é um negócio muito complicado do ponto de vista magnético A Terra, como que é a Terra? A Terra tá aqui, o campo magnético da Terra, ele sai daqui do Polo Norte e vem pro Polo Sul É bipolar, que a gente chama A Terra é bipolar É, por isso que é assim E de vez em quando reverte ainda, aí fica pior ainda Mas ele sai daqui e vem pra cá Por que isso? Porque a Terra, ela gira como um corpo só, certo? Certo Ela gira assim Não tem uma partezinha que gira mais do que a outra A estrela tem Tem? Tem O sol, ele tem um negócio, uma rotação diferencial Tem uma parte do sol que gira mais rápido que a outra Porque o sol não é um negócio sólido, cara O sol é um plasma, que a gente fala, né? Que é um gás muito quente, ele vira um plasma É um outro estado da matéria Ele tem uma rotação diferencial Qual que é o problema dessa rotação diferencial? O campo magnético, que era bipolar Agora ele é todo bagunçado Todo bagunçado Ele muda? Muda Coloca aí, Lene, pra galera É Sun Magnetic Field Tem umas imagens lindíssimas, cara Campo magnético do sol Sun é com U, tá? Com U é filho, tá? Boa O campo magnético do sol, ele é todo bagunçado, cara Então, em vez da linha do campo magnético sair daqui e ligar pra cá Uma sai daqui e liga aqui Outro sai daqui e liga aqui Outro sai daqui e liga aqui Outro sai daqui e liga aqui O que que acontece com isso? Quando um monte de linhas de campo magnético, elas se juntam num lugar Isso impede que o calor seja transportado É um negócio legal pra caramba É um efeito que acontece Com isso, é isso aí Olha que loucura que é o campo magnético do sol É lindo, né? Cada linha dessa significa o que? É, é isso aí que eu falei Tá saindo de um lugar e vindo pro outro Lembra do que pôr lá da terra? Isso aí são as linhas de campo magnético do sol Tá Tá vendo como ele é muito mais complexo? Intenso e complexo e... Isso Quando você tem muita linha num mesmo lugar Olha lá naquele cantinho lá, ó Vira, dá aquela coisa ali Isso aí vira uma mancha solar, que a gente chama Entendeu? É uma região anômala no sol Porque o calor não é transportado Quando você tem muita linha de campo magnético Muito bem O que que a gente descobriu? Que o sol, ele tem um ciclo Que dura de... A cada 11 anos Aumenta a quantidade dessas manchas solares Tem um motivo? Deve ter Ainda não sabemos Tem várias naves aí estudando isso Pra entender por que que é a cada 11 anos Por que que não é a cada 8, não é a cada 7 Mas no sol é a cada 11 anos O que que acontece com isso? Essas linhas de campo aí que vocês estão vendo Pode chegar num determinado momento que ela arrebenta A linha arrebenta, que a gente fala Arrebentou a linha do campo magnético Quando a linha do campo magnético arrebenta Você tem uma explosão solar Então explosão solar nada mais é Quando a linha do campo magnético arrebenta Beleza? Beleza Arrebentou a linha Começa a sair partícula carregada daquele lugar A cada 11 anos Você tem mais mancha solar Você tem mais chance de ter explosões solares Entendeu? Entendi É isso que acontece E por que que o pessoal tá falando do ano que vem? O ano que vem é o máximo desse ciclo que a gente tá vivendo É o ápice É o ápice Então 2024 vai ser o momento que vai ter mais mancha solar no sol Vai ter mais explosões solares Isso não tem a ver com efeito estufa ou com aumento de temperatura? Nada, tem nada a ver Nada disso É só uma coisa do sol Aí o que que acontece Hoje Hoje A nossa A nossa Vamos dizer assim A humanidade Ela é totalmente dependente da tecnologia Totalmente Então GPS né cara Eu não chegava aqui Entendeu? GPS Você não vai de um lugar pro outro Sua compra da Shopee não chega em casa Porque vende navio O farol de trânsito não funciona O banco não funciona Mineração não funciona Petróleo não funciona Ou seja Avião Avião cai na hora Entendeu? Ou seja Para o mundo Parou o mundo Tá? Depois eu te conto um negócio de avião que aconteceu agora há pouco tempo Com o pessoal da Azul Negócio muito interessante Então O que que o pessoal falou aí há alguns dias Ah O ano que vem a gente pode ficar meses sem internet Né? Da onde que os caras tiraram isso? O ano que vem Como é o máximo de atividade solar Vai ter muita explosão solar Quando você tem a explosão solar É muita partícula carregada Eletro Saindo do sol Entendeu? Quando arrebentou a linha do campo magnético Para onde? Para o espaço Qualquer direção Qualquer direção Pode ser que essa direção esteja apontada para a Terra Em volta da Terra a gente tem os satélites Quando essa onda que a gente chama Ela passa pelos satélites Ela pode causar problemas Por quê? O satélite ele tem circuitos eletrônicos Circuito eletrônico é um negócio muito sensível Há muita variação Então às vezes passa um monte de partícula carregada Por ali Que a gente chama de vento solar O vento solar passa ali Quando ele está mais intenso Porque arrebentou aquelas manchas Ele pode dar um problema no satélite Se for uma grande explosão gigante Que a gente chama de CME Ejeção de massa coronal Aí é quando sai bastante partícula Pode ser que isso danifique satélites Se danificar muitos satélites A gente pode ficar sem internet Mas isso pode acontecer É muito pouco provável que aconteça Muito pouco Por quê? Porque o Sol hoje ele é monitorado O tempo todo Entra aí um negócio dele muito legal Que eu vou falar pra galera Chama NOAA N-O-A-A Dashboards NOAA É NOAA O que é o NOAA? O NOAA é a Administração Nacional de Oceano e Atmosfera É a NASA que cuida Da relação entre Oceano e Atmosfera na Terra O NOAA é uma entidade americana Dashboards Aí você vai ali Tem um negócio O último ali Chama Space Weather Enthusiastes Clica nesse carinha aí O Sol hoje cara Ele é muito monitorado Por muitas sondas espaciais Olha aí que legal O que é isso? Isso aqui é legal pra caramba Isso aqui cara É tudo que tá acontecendo com o Sol hoje Vai baixando aí Então você tem Olha aí ó Você tem imagem do Sol Ó Tem um buracão coronal ali Ó um buracão ali ó Aquela parte pretona ali ó Preto é o buraco É a alta atividade É a alta atividade Tá saindo muita partícula dali Vai descendo aí Aí tem tudo Como que tá o ambiente Auroras Ó Ali tá o mapeamento de aurora Então vai ter altas auroras Boreal Naquela região ali Ah o ano que vem vai Aí aqui do lado Tô planejando pra ir ano que vem Sergião Tem ué Não tô planejando de ir Tá planejando de ir? É Vai com o Filipão O Felipe Raim tá indo É Tá levando uma turma em março Pra Islândia Pra ver a aurora Eu acho que tô indo em fevereiro Mas eu vou falar com ele Aí ó Fala com ele O legal é aqui do lado ó Tá vendo ali ó 3D Satellite Environment Existem determinados satélites Que eles ficam medindo O ambiente espacial Pra ver se não tá vindo Muita partícula e tudo mais O que que eu quero dizer com isso Pessoal Hoje nós temos tudo monitorado Se tá vindo uma grande explosão solar Essa explosão demora 3 dias Pra chegar na Terra 3 dias Do Sol até aquela demora 3 dias Dá tempo de você manobrar o satélite Proteger eles de certa forma De modo que essa tempestade passe E não danifique nada A não ser que ela seja muito grande Que aí a gente não tem controle disso Pode danificar um ou outro Agora eu acho muito pouco provável Ficar sem internet meses e meses Porque os satélites eles já tem uma proteção Pra isso E eles são manobráveis Então você pode manobrar ele Desce aí mais um pouquinho Tem um negócio aqui muito legal Esse mapinha aí de baixo Ah não, sobe um pouquinho Esse mapinha aí Que tá com essa mancha azul Esse aí é o mapa Da onde pode ter problema De comunicação de rádio Se tá vindo essa partícula carregada E ela bate na atmosfera Ela pode interferir na comunicação de rádio Então se você tiver num navio Lá no meio do oceano Pode ser que você tenha um blackout Que a gente chama Que você fique sem comunicação Por um período Tem problema? Tem Mas é tudo monitorado É isso que eu tô querendo dizer E aqui embaixo Desce aí agora Esse gráfico aí Ele mostra a quantidade De manchas solares Tá vendo ali? Tem Então se o Lenny for ali No último pontinho ali Vai tá escrito novembro Se não me engano Passa o mouse ali em cima Da última bolinha de azul Do gráfico Tá vendo aí? Ele fala Abril, março Isso Vai na última Vai ser novembro Novembro Aí ó Tá falando quantas Agora Uma coisa interessante 105 Valor mensal 105.4 105 manchas solares Tá? Foram medidas Agora O que é o interessante Desse gráfico aí? Você tá vendo a parte cinza? É Isso aí seria a média E a linha vermelha É a média Daquela parte cinza O que tá acontecendo É que nós estamos Acima da média Então esse ciclo Ele vai ser mais intenso Do que os outros Agora pega ali ó Aquele gráfico de baixo Bem de baixozinho desse Isso Vai fazendo isso Isso que você fez agora Vai fazendo Pode fazendo Só pra mostrar o ciclo Tá vendo o ciclo de onze anos? É Olha que legal A cada Isso aí é Cara Isso aqui não é chutado Isso aqui é medido A gente conta as manchas Então ó lá A cada onze anos Você tem um pico de mancha É verdade Então isso aí é legal Pra caramba Cara Que acontece com o sol É isso que vai acontecer Agora Sobe lá na fotinha Do sol de novo Só pra mostrar um negócio Pessoal Esse? Isso Aquela amarela ali A primeira né Aquela coisa pretona Ali que vocês estão vendo No meio ali Aquilo ali é um buraco Coronal Que a gente chama O que é o buraco? Quando muita mancha solar Tá junta Ela acaba criando Uma região muito maior Aonde tá saindo Esse vento Mas o que eu quero dizer Com tudo isso É isso galera Não fique preocupado Porque tu tá tudo monitorado Isso aqui é diariamente É atualizado A cada minuto Isso aqui é atualizado Então se você ficar com isso aqui As entidades aí Importantes de comunicação E tudo No mundo Elas tem o monitoramento Do sol Mas qual é a contramedida? Tá vindo uma Uma interferência muito grande O que que se faz? Você manobra os satélites Ah Pra fugir Isso Você pode manobrar eles Você pode virar eles De uma maneira Você pode desligar também alguns Entendeu? Desliga alguns componentes Aquela onda vai passar É igual uma onda de mar Passou Você religa tudo Entendeu? E aí você protegeu o satélite Não queimou os componentes dele Pelo menos Então existem maneiras De você defender Aí o que que aconteceu? Vou contar aqui Um caso muito interessante Há um Na véspera que eu fui gravar Com o Rubinho Na verdade Foi na véspera mesmo Isso foi legal pra caramba Tinha acontecido Uma grande explosão solar E essa explosão veio E ela bateu nos satélites E os satélites de GPS Eles deram um glitch Que a gente chama Deram uma piscadinha Um bugzinho Entendeu? Um bug que demorou Uns 20 minutos Meia hora 20 minutos Meia hora Tá pessoal? A azul Ela tem aqueles aviões ATR Sabe os ATR Na azul? Famoso né? O ATR Ele Hoje os aviões Eles tem O GPS Que é o sistema principal Então você tá voando Num A380 O piloto voa Com o GPS Deu bug no GPS Deu pau E aí? Aí aciona Um sistema de backup Que é um sistema inercial Que a gente fala Que é um giroscópio Que é um negócio Muito legal O giroscópio Aliás que prova Que a terra é redonda Até no negócio Da Netflix O cara compra um giroscópio De milhares de dólares Pra provar Que é plano E prova que é redonda O giroscópio Ele consegue te dizer Onde você tá Pelo fato da rotação Da terra Só que o ATR Esse avião da azul Ele não tem Esse giroscópio Então quando deu Esse glitch Nos satélites Eles se ferraram Foram não sei quantos Aviões ATR Que não puderam decolar Caramba E isso causou Assim um transtorno Tipo pra 300 400 pessoas ali Cara Porque aí parou Aí você atrasou Um voo Aí você cancelou Outro voo Aí já virou Aí já era A cara querendo invadir O negócio E bater no atendente Porque o cara Não sabe de nada Passou uma explosão solar Desligou Teve um dos aviões Cara Que o pessoal da azul Falou isso aí Teve um dos aviões Que ele tava pra decolar Na hora que deu o problema O cara teve que Voltar cara O cara tava Acelerando já aqui Pra decolar Ele Opa Apagou tudo aqui pra ele Meteu um cavalo de pau Puxou 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 Feio de mão Então Aí causa esse transtorno Então Pode ser que causem Alguns transtornos Por aí sim Entendeu? Mas o pessoal Tá se preparando Pra isso já Entendi Então é isso aí Que tá acontecendo Com o sol Ano que vem Quando a gente abrir Uma imagem dessa Vai ter muito mais Mancha solar Porque ela tá Porque ela tá acima Da média já Então o ano que vem Que é o máximo Que é 2024 2024 Então É isso aí Então É isso aí